Oi, Adriana, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ó, hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente, uma coisa assim que eu tô muito orgulhosa de estar fazendo, que é respondendo uma pessoa que fez um comentário bem bacana no canal, que é a Selma. A Selma Silva de Jesus, ela falou assim, pra você. Que bom que você aceitou, Adri. Fico muito feliz de ver seus vídeos. Depois, conta como foi lidar com colegas de trabalho, relacionamento, sofreu muito bullying, beijos. Conta um pouquinho dessa história aí, Adri. Bom, a minha história, eu disse no último vídeo que eu recebi o laudo, o diagnóstico mesmo, preciso, mais recentemente. Mas tinha, assim, uma suspeita, porque eu sempre tive um comportamento ativo, certo? Então, eu me formei nova e fui pro campo de trabalho muito nova, o meu trabalho. Então, eu trabalhei na PAI, que eu já comentei, trabalhei com crianças, que são da inclusão. Hoje, que lá é uma instituição, né, que dá todo o apoio, referencial, estímulo a crianças com necessidades especiais. E sempre com as minhas colegas, elas sempre me chamavam de doida. Adriana doida, Adriana doida. Até hoje, eu tenho o pseudônimo doida. Vou falar assim. Mas eu não levava muito em conta, porque eu não entendi a que ponto que eu era doida. Porque eu sempre tive o estímulo, o raciocínio de fazer as minhas coisas, de lidar com as crianças. Eu não entendo onde estava a minha doideira. Mas eu tinha uma coisa comigo. Eu sempre tirei as respostas na hora dos cursos, que a gente tinha reunião com a equipe multidisciplinar, que lá tem isso. Então, a gente aprendia bastante. E eu sempre falava assim, sempre que eu pensei, eu não tenho muito filtro, não. Sabe? Eu não tenho filtro. Eu, com o tempo, fui começando a filtrar algumas coisas. Mas tem hora que o filtro não dá certo, sabe? Passa tudo. Então, eu sempre falei as coisas. Eu tive sempre um comportamento ativista em relação a determinadas crianças, que o estímulo deveria ser dessa forma. Então, tinha aqueles colegas que aceitavam. E eu era muito nova. E eu, assim, até tinha colega minha que falava que eu era meia brega no lugar de gente vestir. E, às vezes, elas tinham os encontros. Eu costumava ir aos encontros porque eu fazia uma coisa que toda mulher autista acha que deve fazer. Buscar, copiar outras pessoas. Neurotímias. Neurotímias. Por quê? A gente vive num mundo tão solitário e tão assim. E você sempre se sente uma pessoa fora, dentro da normalidade que os outros colocam. Então, como ela se me convidava, eu falava assim, lá. Então, eu vou. Nossa, era uma barulheira naquelas festas, naquelas coisas. E eu lá no meio ficava lá. Mas eu não bebia, porque eu não bebo bebidas alcoólicas, né? E eu não bebia. Então, eu não me extravasava tanto. Mas, como eu me ia, era a Adriana que era doida, eu vim embora aqui. E aquilo ali ia me cansando muito. Mas eu tinha que ser igual a elas. Porque, pra eu ser da seita e pra eu viver nesse meio, no contexto que até era profissional, depois que levava ali pro lado o nosso pessoal de encontro, eu tinha que procurar adequar pra ficar mais entrosada. Mas eu vou te falar que isso nunca me deu certo, não, sabe? Depois eu resolvi seguir meu rumo. Então, eram esses colegas que me chamavam de doida. E aí foi a minha rotina. Sempre assim, os colegas me achavam... Aí eu fiz faculdade de química. Eu tenho uma colega, a Eliane, que nós tiramos fotos lá no... Quando a gente tava lá no evento, do dia 2 de abril. A Eliane foi minha colega de química. Ela sempre me chamou de doida. Ela me vê na rua e fala, ô doida, né? E eu já sei que tá falando comigo, eu aceno. Então, já acabou ficando, né? Então, é um doido que você vê, assim, que ela não é um doido que tá te agredindo. Ela é muito minha amiga, assim, ô doida, né? Como é que vai e tal? Aí houve situações, houve situações também na escola, que um dia a diretora tava nervosa. Da época ela gritou comigo por um problema lá e eu não gostei. Ela gritou. Eu acho que ela tava meio descompensada. Eu não aceitei que gritasse. E quando eu fui pra sala de aula... Ah, e do concurso, depois do segundo concurso eu chego. Fala, calma aí. Depois que eu exonerei do cargo. E aí eu fui pra sala de aula e eu comecei a explicar sobre balanceamento de equações químicas, né? Balancear a equação. Se você souber balancear a equação, quando você fizer essa equação bem balanceada, não tem como. Tá errado se você for num laboratório, né? Fazer o cálculo totalmente estequiométrico e dar certo, né? Uma solução lá que você quer fazer lá no laboratório. Porque a gente tinha aula de laboratório, muita aula. Ficava o sábado, o dia todo, em laboratório e nas quinta-feiras à noite. E o que acontecia? E aí eu comecei a dar aula, eu comecei a ver que eu não estava bem. Eu estava muito ansiosa, com muita dor na cabeça. Em 2005 me deu uma dor na cabeça fortíssima. Em 2006 eu não fiquei bem, foi quando o meu pai faleceu. Isso mexeu comigo. E eu fiquei trabalhando muito. Eu cheguei a desmaiar no ônibus. Eu não dirigei ainda, eu desmaiei dentro do ônibus. E foram fases muito difíceis. E aí, eu só sei que essa parte de química, quando foi em 2014, eu estava dando aula. E eu tenho um ouvido de cachorro. Então, quando o aluno falava lá atrás, eram mais ou menos 50 alunos por turma. Então, eu dava aula no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E eu ainda tinha os alunos do PIBID, que eles iam também, porque eles eram acadêmicos. E aí, eu tinha que sair de lá e ainda ir para o FDN, com renovações de trabalhos acadêmicos, para poder administrar o ensino médio. Então, eu ainda tinha que supervisionar isso tudo. Era muita coisa. Até adoecer. E aí, o que acontece? No dia de aula, eu estava lá escrevendo no quadro, na lousa lá. E explicando. E aí, começam. Eu tenho um problema, que o meu cérebro tem um aceleramento. Eu tenho um aceleramento cerebral. Hoje, eu tomo medicamento, mas quando eu estou muito agitada, minha mãe não entende nada que eu falo. Eu tropeço nas palavras. Eu vou falando assim. O cérebro vai mandando. Até para escrever. Eu acho que tem hora o celular não me acompanha. Eu falo, para mim, isso ia andar rápido, mas não anda. Meu cérebro está andando mais rápido e não vai. Eu tenho esse problema, sabe? Mas o médico falou que o problema não está nos outros, está em mim. E aí, o que acontece? Eu lá, explicando. Eu expliquei a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. E aí, tem aqueles alunos que parecem que eu não sei se eles estão na Terra ou se estão em algum lugar. Ele falou assim. Professora, dá para você falar mais devagar? Eu acho que eu estava até falando mais devagar. Eu falei assim. Escuta, dá para o seu cérebro andar mais rápido? Aí, eu fui firme. Dá para o seu cérebro andar mais rápido? Porque você tem que pôr o seu cérebro para funcionar também. Porque eu vou falar o tanto que for, o seu cérebro não está funcionando. Aí, eu fui chamada na direção. Porque foram lá reclamar que eu falei dessa forma. Quer dizer, se o professor fala, o aluno não quer, na hora que ele quer, ele resolve. Adriana, você está passando bem? Primeira pergunta. Estou com dor de cabeça. Então, tinha dor de cabeça. Adriana, você não acha melhor você afastar? Vai ser para o seu bem. Os alunos, eles gostam desse trabalho, mas eles estão achando você muito agitada. Você falou para o aluno, o cérebro dele funciona mais rápido. Falei, é, o cérebro tem que funcionar rápido. A gente não pode viver com o cérebro parado. Mas, já que vocês estão me orientando, eu vou me afastar. Então, eu voltei ao meu e falei que eu queria um afastamento. E ele falou mais do que certo. E ele falou assim para mim, Adriana, eu vou te dar uma dica. Você tem três empregos. Você vai ter que largar um, depois largar o outro. Senão, você vai adoecer e não vai virar nada. Então, como eu era contratada dois anos pela UFTM, e nos outros cargos eu tinha efetivação, eu deixei o UFTM com muito pesar, mas eu tive que abandonar o UFTM. Depois, veio um concurso. E aí, eu falei, eu vou prestar esse concurso, mas eu não estou preparada para isso, mas eu vou tentar. E aí, Deus me empurrou. Aí, na hora de você chegar, eu já tomava medicamentos. E eu creio que também não vai fazer diferença, porque a gente é tão mal visto. E eu não era diagnosticada com autismo ainda. Mas eu tinha um transtorno de comportamento, sim. E perguntaram como que eu estava, se eu ia assumir o cargo. Então, eu não tomava medicamentos e eu ia assumir o cargo. E foi. Sumiu o cargo. Passou-se um tempo, eu comecei o transtorno, dor de cabeça. Na noite, me deu muita dor na cabeça, mas é de tudo por causa da ansiedade. E logo que eu entrei, eu tive que tirar a licença. Né? Porque... Essa cadeira está me dando um problema aqui. Então, eu tive que tirar a licença. E na própria escola que eu trabalhava, eu mudei de escola, porque eu não gostei de uma coisa que a pedagoga falou na outra escola. Eu falei que eu queria mudar de escola, antes que eu ficasse pior ali. Mudei de escola. Fui para uma escola onde eu comecei a dar o melhor daquilo que eu podia. Eu sabia que os alunos gostavam de mim. Eu gostava muito porque eu acho assim, quando o método está dando certo, uma metodologia que você usa. E você está vendo o rendimento. Isso é importante. Só que, infelizmente, tem algumas assessoras que acham, que pensam, que tem que ser como elas querem. Do jeito que elas querem. E aí, eu resolvi fazer isso com uma determinada assessora a seguir. Fiz tudo o que ela tinha dito, pois ela chegou na minha sala e ela me disse que eu não tinha feito nada daquilo. Me chamaram até a secretaria, a diretora, a vice-diretora e tal, que eu disse. Eu fiquei tão chateada com aquilo e tão transtornada, porque eu tinha feito tudo, ela não me ouviu. Eu tomei uma antipatia enorme, que eu não podia nem saber quem ia ver essa assessora na minha frente, porque senão eu ia engolir ela viva. Então, eu falei, eu vou me afastar dessa escola. Eu tenho direito de afastar, eu não estou... Na escola, eu sentia uma certa rejeição pelo aquilo que eu fazia. E eu não faltava da escola. E um dia eu fiquei sabendo, intermédio de uma conhecida, que estava conversando juntamente, perto da diretora, numa escola, e ela falou assim, nossa, a Adriana dá uma aula, que eu vou te contar, os meninos adoram quando ela dá aula, porque ela vai a fundo, ela pesquisa, os meninos pesquisam e aquilo, né? Aí a diretora disse, pena que ela falta muito. Ela disse, ela não falta. Ela nunca faltou. Ela afastou. Foi necessário ela afastar, porque o médico pediu que eu afastasse. Porque eu estava dando dor de cabeça na escola, e que um dia eu passei mal, o diretor teve que me trazer em casa. Então, eles viram que eu não era brincadeira. Mas eu não gostava muito de enturmar com os meus colegas de escola, assim. Não gostava. Eu muito raria na sala dos professores. Se eu ia também, era para tomar meu café, logo eu saía. Não enturmava. E aí foi o que a sua colega... Qual foi o bullying? O bullying foi eu fazer as coisas que eu queria fazer, e não deram o mérito e a atenção naquilo que um dia eu tinha feito. É como se não existisse aquilo que eu tinha feito. E eu senti muito frustrada por isso. E aí eu resolvi, falei que eu estava muito desiludida com a escola, conversei com o psiquiatra, com o neuro, e depois conversei com o pessoal da perícia, da prefeitura, e que eu não estava com intenção. Eu estava totalmente depressiva, porque eu tenho a depressão, tomo pela vacina. E eu não estava querendo ficar mais, porque eu não via... Tudo que eu fazia parece que não dava um valor. Dava valor em outras situações. E eu apresentava teado, ensaiava, os meninos aprendiam, eles escreviam, eles dramatizavam, eles faziam. Até hoje eu tenho os meus alunos. Olha, tem alunos que se baseavam em mim. As meninas chegavam assim, tia, que eu estava no quinto ano, junto com um profissional de apoio, e falavam assim, tia, eu adoro ver você vestir, que você combina tudo. Olha o meu batom. Levava um batom para eu ver, porque eu sempre fui batonzeira. Levava perfume, levava batom. Falaram, esconde isso, porque tem câmera na escola, não vai ver. E eu trabalhava com dois alunos com um profissional de apoio, um dislexo e o outro com atraso neuropsicomotor. Eles foram alfabetizados. Isso eu consegui. E eu falei, não desista de você. E as mães me adoravam. E eu adorei as mães. Mas infelizmente, eu tive que me afastar. Mas com fé em Deus, eu consegui. Então os bullying foram esses. Até hoje eu sou chamada de doida, com muito prazer. Eu não sei se eu sou doida, ou se eu sou realmente muito criativa, muito produtiva. Tenho minhas criatividades. Adoro criar as coisas. Sou uma pessoa dinâmica. E se me chamam de doida, eu faço assim. Ah, e quando eu ia nas reuniões da prefeitura, que a gente tinha reuniões, eu lembro que eu tinha uma professora que eu adoro, a Dulceane. Ela era professora de cegueira e baixa visão. Hoje ela dá atendimento. Não sei se você já ouviu falar nela. E tinha esse pessoal do Céane. Não achava que eu era muito normal, não. E tinha outras que achavam que eu tinha hiperatividade. Que eu não parava sentada de jeito nenhum. Era cinco minutos sentada, cinco minutos eu levantava. Acho que eles se acostumaram tanto com isso, que eles falaram, tem problema. Mas não sabia qual. Elas achavam que eu tinha hiperatividade. Mas tinha coisas muito mais associadas. E quando eu voltava, é como se eu soubesse o que elas estavam falando. Aí eu opinava. E eu sempre fui muito de debater. Sabe? Ah, mas eu li assim, assim, que não sei não. O que você acha disso? E ali a gente debatia coisas. Aí depois eu falava assim, agora eu vou no banheiro. Então é aquela coisa totalmente atrapalhada. Mas até hoje eu sofro bullying, né? E os outros falam assim, quem sabe falam assim, você não é autista, você é artista, né? Faz arte. Eu espero ter respondido para a Selma. Estou nos lugares que eu trabalhei, muito bullying. E ficou. É, Adriana doida. É a Adriana doida que está falando? É, sou eu mesma. Mas eu não tenho nada de doida, não. Ah, fiz uma tomografia semana passada. Eu falei, gente, só tem calcificação no cérebro. Aí um dia eu perguntei para o meu neuro, o que eu tenho na cabeça? Ele disse, cérebro. Então, está tudo certo. Muito obrigado, Adri. Boa noite para você. Beijão. Obrigada.